Agora acompanhe conosco, imagina só o susto, o motorista de caminhão chega nesse posto de combustíveis em Anápolis para pedir informação, ele deixa o veículo ligado, desce, vai conversar com os frentistas e de repente ele percebe que o caminhão está descendo sozinho de ré, olha só, ele vai correndo, tenta entrar no caminhão que vai em alta velocidade, atinge a fiação elétrica, faíscas saem ali, você percebe mais uma vez repetindo as cenas do momento em que esse caminhão desce de ré em uma rua movimentada de Anápolis apesar do susto, acreditem, ninguém ficou ferido, por causa do acidente, o posto de gasolina e outros comércios próximos ficaram aí um período sem energia, que distração foi essa? Ali ele conversando tranquilamente com os frentistas, aí de repente ele olha para trás e vê o caminhão descendo a rua de ré Que desespero!